Eu estou aqui pra te dizer que não me acostumei Viver sem teu amor Imaginei Eu fiquei a sonhar Era um sonho bom Antes você mudou Os braços fez Era você e eu Imaginei Que podia te amar Nosso amor não era fantasia Era pura margem Não havia saudade Eu sonhei com a felicidade E que a gente fugia Sem entender de verdade Acariciei Acariciei Teu corpo nu Feliciei De norte a sul E não brindei Com teu olhar Fiquei sem jeito De gritar Acariciei Teu corpo nu Feliciei De norte a sul E não brindei Com teu olhar Fiquei sem jeito De gritar Te quero Teu corpo nu Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui